E você, você mesmo, você que está buscando imóvel, você conhece o corretor que está te atendendo? Você já viu os clientes que compraram com ele, já pesquisou sobre ele nas redes sociais, já pesquisou sobre ele no Cresce? Muitas das vezes as pessoas caem em golpes e são enganadas passadas para trás porque não conhecem o histórico da pessoa que está atendendo. Aquele corretor que é correto, que trabalha certinho, geralmente está regular no Cresce, geralmente ele tem um histórico de vendas aí, você procura conhecer, você precisa conhecer a prova social dele. O que é a prova social? São pessoas que compraram com ele e deram certo. Então assim, antes de você fechar o imóvel, procura conhecer o histórico desse corretor que está te atendendo. Procura pesquisar, saber um pouco da vida dele, porque aí sim você vai estar fazendo um negócio seguro e vai estar realizando o seu sonho de moradia. Fica a dica, combinado?